Passando ao item 13. E atualização das carras para o BN2013-2014. Decreto-se, doutor Julião Coelho. Bom, nós instauramos a audiência pública na reunião 42ª para atualizar e revisar a carra. E também atualizar, quer dizer, estabelecer prazo para condições, estabelecer prazo e condições para o NSB ter propostas de atualização e revisão das carras e atualizar as carras, na verdade, as curvas de revisão e revisão para o BN2013-2014. Por meio da nota técnica, 94 de 2012, a SRG apresentou a análise das contribuições recebidas ao relatório. Procuradoria. Matéria aqui é predominantemente técnica, não tem manifestação jurídica no caso. Senhores, aqui a proposta da SRG é que o que foi submetido à audiência pública seja aprovado praticamente sem alterações ou sem qualquer alteração, né? Eu indago, doutor Nelson, se convém eu fazer a leitura do voto. Aqui eu acho que não tem nada que mereça... Oi? Botando a curvinha, o que mais faz de ver? O que é que os números aí que vocês botam ali? Ah, em relação à própria curva, né? Está lá na resolução autorizativa, na verdade, a última página do anexo, né? Tem lá as curvas. Não, você está falando, mas tudo numérico, não bota a curva assim, assim. Ah, não foi numérico. Mas e aí, doutor Nelson, acho que não... Doutor Edvaldo, viu alguma necessidade de fazer leitura? Aqui não tem, eu vou passar direto para o dispositivo. Em que voto para aprovar a minuta de resolução normativa anexa que estabelece prazo e condições para o ANS submeter propostas de atualização e revisão das curvas de avessão, a gente diz que aprovar a minuta de resolução autorizativa anexa que define a CAR das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, atualizado para o período de compra de direitos de 2013 a dezembro de 2014. Na reunião de abertura, houve uma apresentação técnica feita pela ajuda. Tá? Então, eu voto. Ok, discussão? Em votação? Voto com o redator. Também voto com o redator. Doutor Edvaldo, diz que eu aprovar a minuta de resolução normativa que estabelece prazo e condições para o Pedro Nacional do Sistema submeter propostas de atualização e revisão das curvas de avessão a risco. Também aprovar a minuta de resolução que define as curvas de avessão a risco para as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, atualizado para o período cumprimento de janeiro de 2013 a dezembro de 2014.